O amor e o truão, relata e o bebe. Novena de Santa Bárbara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre a meu lado, para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida. Faça seu pedido. Para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza, este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Amém. Ficai sempre comigo, para me dar forças. Conservai meu coração em paz. Que em todas as lutas da vida, eu saiba vencer, sem humilhar ninguém. Santa Bárbara, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.